Jéssica Cruz já está ao vivo no local. São 12 horas e 17 minutos, tempo quente por aí. Jéssica Cruz com a gente. Alô, Jéssica! Seja bem-vinda. Boa tarde, Jéssica! Oi, Sérgio. Boa tarde. Na verdade, eu estou aqui na Avenida Tancredo Neves, bem em frente ao terminal rodoviário aqui da Zona Oeste, porque é um problema que tem chamado a atenção de condutores, mas não só deles, também dos pedestres, que dependem da organização no trânsito para que ele flua e aconteça da forma mais respeitosa. Mas como fazer isso se uma das sinalizações fundamentais para o trânsito não funciona, né? A gente está aqui com o semáforo, que é bem aqui nesse trecho, dois semáforos nos dois sentidos, tanto para quem está indo em direção à Zona Sul, como também para quem está vindo aqui em direção à Zona Oeste, eles não funcionam. E isso por quê? Por conta do roubo dos fios, dos cabos que são fundamentais para ligar, para que esses semáforos funcionem. Você veja só, eu estou aqui, acaba de chegar aqui também, uma pessoa reclamando. O senhor é condutor? Sou condutor e frequento essa região aqui. Isso aqui tem há mais de 20 dias, que está esse semáforo parado, todos os dois, tanto esse como o outro ali de frente ao terminal rodoviário. Não tem uma faixa de pedestre, autoridade nenhuma. Eu creio que eles não passam por aqui não, que não visualizam não, né? Não tem vereador, prefeito, diretor de SMTT, que passe por aqui não. Porque pelo tempo que está isso aqui, há mais de 20 dias isso aqui, há mais de muitos. Situação realmente muito complicada, essa foi a informação também que a SMTT falou, porque segundo a SMTT, há mais de 20 dias, há 20 dias eles vêm tentando fazer a manutenção, tentando religar esses semáforos e toda vez que eles tentam religar, estão praticamente com o serviço concluído, vem algum vândalo e faz o furto novamente desses cabos. Inclusive, segundo a própria SMTT, de algumas últimas vezes, a Guarda Municipal conseguiu prender alguns desses vândalos que estavam aqui por perto da rodoviária, comercializando fios de cobre, que seriam justamente dos cabos desses fios que são fundamentais para ligar esses semáforos. E só neste ano, mais de 2 mil metros de cabos de semáforos daqui da Aracaju foram roubados. É muito importante que a população contribua também. É importante a fiscalização, é importante que a SMTT também faça esse registro com câmeras da própria SMTT, câmeras da polícia, para identificar essas pessoas que furtam, que roubam esses cabos, né? Mas a população pode contribuir através de denúncias no 153, porque justamente essa situação não pode ficar desse jeito, não só aqui na Tancredo Neves, mas hoje mais cedo, inclusive, no cruzamento da rua Acre com a rua Doutor José da Silva, com a avenida Doutor José da Silva Ribeiro Filho, também aconteceu a mesma coisa. E é um trecho que quase toda semana a gente recebe reclamação de furto, de cabos, do não funcionamento do semáforo. Essa é uma via expressa de bastante movimentação, que sem um semáforo é muito difícil a circulação desses veículos, né? E também a passagem desses pedestres, como lá também na avenida Doutor José da Silva Ribeiro Filho, com a rua Acre. Uma avenida de bastante movimentação, um cruzamento muito importante, tanto para quem está vindo também para a Zona Oeste, como quem está indo em direção a Desembargador Mainá. Por isso que é preciso solucionar esse problema, denunciar esses vândalos e vandalismo, Sérgio, é crime. E eu vou finalizar mostrando aqui, ó, o fluxo desses veículos na avenida aqui. Já presenciei, inclusive, pedestres que não conseguem atravessar a pista, a avenida, porque os carros, eles não param, porque não está funcionando esse semáforo, né? Muita gente fica confusa e eles não conseguem, então, uma parada que é para poder atravessar. Estudantes ali, ó, do outro lado da avenida, no sentido Zona Sul, também tentam atravessar a avenida. Acabaram de sair do terminal, mas não conseguem, porque o semáforo não tem essa sinalização, não funciona, não exerce esse serviço, que é para a parada dos carros, dos veículos. Sérgio? Jéssica, com absoluta e total razão, é exatamente isso. A situação é totalmente insustentável. As imagens do nosso repórter cinematográfico, o André Múmia, mostrando para você o que acontece, é o resultado. Agora, talvez o fio da meada para esses fios roubados, a Jéssica coloca muito apropriadamente, qual seja, quem é que compra esses fios, né? Com esse valor absolutamente subfaturado, bem lá abaixo do valor que é praticado no mercado. Aí você descobre quem é que está comprando o produto roubado. Consequentemente, nós vamos, talvez, encontrar quem é que está cometendo esse crime. E esse crime que acaba resultando em tudo isso que nós vemos. A situação absolutamente caótica. O nosso trânsito já é, consideravelmente, eu diria, suavizando bem a situação, já é bem complicado. Agora, sem os sinais semafóricos, aí a coisa vira um boné véio, né? Um balaio de gato. A situação fica absolutamente insustentável. Eu comentava até com você, em países super desenvolvidos, você vê essa fiação todinha subterrânea. Já tive a oportunidade de ver. Há países que já estão assim, não tem absolutamente nada, não há mais postes, não há produção de postes. Há locais também, ainda mais desenvolvidos, que eu vi, eu percebi, fui saber exatamente o que é, é via Bluetooth. Ufa, sinalização até via Bluetooth. Aí fica uma... Ah, mas, pois é, você está pensando o quê? Você está no paraíso? É, eu quero aprender com o que é melhor, né?